E do longo que vai ser mostrado também, daqui a pouquinho. E a próxima nossa modelo que se destacou entre as morenas é na taça. Na taça verde calça de cóton preta, com uma taça preta preta e camisa branca. Tendência também muito camisa com um look caíra, né? Caprichando na beijú. Caprichando, vestindo brinco, tá? E colar também na TUT Vestimento. Na TUT Vestimento, se você quiser mais informações, telefone 2979-2039. Tem o e-mail também, tutvestiment.com, aqui na zona lote de São Paulo. A gente vai mostrar mais alguns looks que a Rô preparou aqui pra vocês.